Eu gostaria que eu fosse atendido com mais carinho essa necessidade, porque cada povo tem sua necessidade. Às vezes aqui na reunião não dá para falar tudo o que a gente precisa, porque muitos parentes têm sua necessidade, a gente entende isso. Mas nesse momento eu quero falar destacando as nossas necessidades da nossa região. A falta de remédio também, ainda temos bastante esse tipo de problemas na saúde indígena cativão, sabe? E estrutura também, por exemplo, a aldeia Campina, eu vou falar por ela também, a aldeia Campina, a escola está junto com a saúde, como que chama? O posto de saúde, isso não é adequado, é o mesmo lugar, isso é falta de respeito próprio aos nossos governantes do nosso estado. Eu não digo a CESAI, mas eu digo a prefeitura do município de Porto Moutinho. Ah, então, ainda quero destacar também ainda o nosso município de Porto Moutinho, principalmente Alves de Barro, a gente é atendido por Bodoqueno. O pessoal lá de baixo, de São João, Tomás e Barropeiro, são atendidos por Bonito. Então, às vezes não tem repasse de recursos, as pessoas não atendem direito, porque eles não são, eu entendo que nós não somos, eles não são obrigados de atender porque nós não somos do município deles. Isso é um dos outros problemas que nós temos naquela região. Porque são vários municípios e aí fica jogando um para o outro. Eu fico jogando um para o outro, porque no meu município não tem indígena, não tem obrigação de entender, que o nosso é Porto Moutinho, mas você vê, nem o secretário de saúde está presente aqui. Diferente a Bodoqueno, que até agora a secretaria de saúde de Bodoqueno, nós já tivemos duas reuniões com eles, mas só que não é do nosso município, esse é um dos destaques de problema também.